Muito bem, pessoal! A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de São Pedro do Sul. A lei orgânica é a principal lei do município que trata da organização e funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores do município. Nós vamos estudar todas essas regras, conhecer todos esses detalhes importantes, sempre com o foco na preparação para a prova do concurso público. Então, ao longo aqui das nossas aulas, eu vou mostrando como que esses conteúdos são perguntados em prova e lá no final teremos questões simuladas para vocês treinarem e praticarem tudo o que a gente estudou. As questões também eu vou elaborar bem no estilo da banca, tentando adivinhar, claro, como que as perguntas vão ser formuladas para a prova de vocês. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho, vamos ao que interessa. Vamos conhecer a lei orgânica aqui do município. Bom, a organização político-administrativa do município rege-se por esta lei orgânica e demais leis que adotar, observando sempre os preceitos dos princípios das constituições federal e estadual. Quando a lei orgânica foi feita, foi mantido o então atual território do município e a alteração dos limites do território do município só pode ser feita nos termos da legislação estadual. A cidade de São Pedro do Sul é a sede do município que tem o mesmo nome. São bens do município todas as coisas que lhe pertençam. Coisas móveis, coisas imóveis, direitos e ações. E o município tem ainda direito a receber participação no resultado de exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e outros recursos do seu território que sejam utilizados. Então aqui é assegurado para o município receber aqueles royalties. A gente tem ainda que os símbolos do município são estabelecidos em lei. Essa parte inicial para fins de prova não é muito perguntada nas provas, até pode ser perguntada, mas não é muito comum. Agora vem a competência municipal. Aqui sim é importante a gente conhecer as competências do município, porque a banca pode, na prova, trazer uma dessas competências, mudar algum detalhe nelas e perguntar quais são as competências do município. Uma competência do município é aquilo que cabe ao município fazer. É uma atribuição, é uma função do município. O município vai legislar sobre assuntos de interesse local. O interesse local é tudo que interessa, que é o município só em âmbito local, não em âmbito maior. E o município cuida dos assuntos de interesse local. Vai fazer as suas próprias leis, como esta lei orgânica e outras leis para tratar desses assuntos. Cabe também ao município suplementar a legislação federal e estadual. Como assim? Existem leis federais e estaduais sobre diversos assuntos. E quando a gente vai aplicar essas leis aqui no município, pode ser que aqui, para a realidade do município, as leis federais e estaduais não sejam suficientes. E aí o município faz uma lei municipal suplementando o que faltou na lei federal e estadual. É isso. Também é atribuição do município instituir e arrecadar os tributos da sua competência, bem como aplicar as suas rendas sem prejuízo da obrigação que ele tem de prestar contas e publicar os balancetes nos prazos previstos na lei. Também cabe ao município criar, organizar e suprimir os seus distritos. O município pode ter os distritos, todos eles são tratados na forma da lei. O município vai organizar a prestação dos serviços públicos. O município pode prestar diretamente ou fazer concessões ou permissões para que empresas prestem esse serviço. E aqui a gente tem uma lista de serviços que são de interesse aqui do município. Cabe ao município prestar ou fazer a concessão do transporte coletivo, o abastecimento de água e esgoto, mercados, feiras e matadouros, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública e limpeza pública, incluindo a coleta e destinação final do lixo. Também cabe ao município manter, aqui com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, atividades de educação pré-escolar, ensino fundamental e atendimento à saúde da população. Vejam que nessas duas, o município vai se unir a órgãos federais e estaduais para prestar esses serviços de educação e saúde. Promover, no que couber, o adequado ordenamento do seu território, com planejamento e controle do uso do solo. Promover a proteção do patrimônio, histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Também promover a cultura e recriação. Fomentar e incentivar a produção agropecuária e demais atividades econômicas. Preservar florestas, fauna e flora. Realizar serviços de assistência social. Programas de apoio a práticas desportivas. Atividades de defesa civil, inclusive combate a incêndio e preservação de acidentes naturais. Elaborar e executar os planos diretor. Programas de alfabetização. Ainda obras de abertura de estradas e vias. Drenagem pluvial, que é a drenagem da água da chuva. Construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais. Também conservação dos prédios municipais. Cabe ao município fixar a tarifa dos serviços públicos. É o município que vai fixar o valor do transporte coletivo dentro do município, por exemplo. Regulamentar o horário de funcionamento das atividades e estabelecimentos. Sinalizar as vias públicas, urbanas e rurais. Regulamentar o uso dessas vias. Conceder licenças. Tem muitas coisas que, para funcionar, precisa de um alvará da prefeitura. Aquele alvará que a prefeitura concede é uma licença para funcionamento. E, para que uma atividade obtenha um alvará, uma licença da prefeitura, é necessário que ela atenda requisitos previstos na lei. Então, se eu quero abrir um estabelecimento industrial, comercial ou de prestação de serviços no município, o meu estabelecimento vai ter que atender esses requisitos para que eu obtenha essa licença, para que eu consiga esse alvará de funcionamento. E cabe à prefeitura verificar e conceder o alvará. Também a licença para publicidade, a colocação de cartazes, letreiros e anúncios. O exercício do comércio eventual ou ambulante. Os ambulantes também precisam ter alvará. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos. Prestação de serviços de interesse público. Todos esses, então, são atividades essas que dependem de licença de alvará da prefeitura. Também a prefeitura pode instituir a sua guarda municipal, fixar os feriados do município, porque cada feriado tem os seus municípios e cabe à prefeitura fixar os feriados municipais, interditar edificações em ruínas e desapropriar. Todas essas, então, são competências do município que a banca pode trazer na nossa prova. Além dessas competências, o município também vai atuar junto com o governo federal e com o governo estadual, junto com a União e com o Estado, naquelas atividades listadas lá no artigo 23 da Constituição Federal. Bom, avançando, a gente tem agora as regras sobre o governo municipal e temos aqui os poderes municipais. O município de São Pedro do Sul, assim como qualquer município, é regido por, tem dois poderes. O poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a prefeitura. E na nossa prova sobre a lei orgânica, eles só podem pedir esses dois poderes. Eles não podem aqui falar em poder judiciário, pessoal. Poder judiciário, quem tem, é a União e o Estado. O município, e os municípios em geral, não é só aqui em São Pedro, os municípios em geral, não possuem poder judiciário. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Nunca vai ser um poder judiciário municipal. Só que a banca gosta de fazer uma pegadinha na prova, para tentar te confundir, afirmando nas questões que o município tem três poderes. E tem pessoas que estão distraídas, cansadas na hora da prova e caem nessa pegadinha. Porque quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, lá na Constituição Federal, a gente vai encontrar esses três poderes. Só que no município não tem, na lei orgânica não tem. Aqui na lei orgânica, aqui no município, a gente tem só dois poderes. O legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a prefeitura. Poder judiciário só lá na Constituição Federal, para Estado e União, não para municípios. Bom, esses poderes exercem as suas funções de forma independente. A gente vai hoje conhecer aqui o que eles fazem. E é vedado, é proibida a delegação de atribuições. A prefeitura não pode passar suas funções para a Câmara fazer. Nem a Câmara pode passar as suas funções para a prefeitura fazer. Cada um tem as suas funções e cada um vai exercer as suas funções de forma independente. E o cidadão investido na função de um deles não pode exercer a de outro. Exceto situações autorizadas nesta lei orgânica. Por exemplo, o presidente da Câmara, a gente vai ver lá no estudo do Poder Executivo, que o presidente da Câmara pode substituir o prefeito e o vice quando eles estão ausentes. E nesse caso a gente vai ter um chefe de um poder administrando o outro. É uma exceção que nós temos aqui nesta lei orgânica. Mas normalmente, normalmente não pode alguém estar nos dois poderes. Só em casos excepcionais como esse, que é uma exceção à regra. Muito bem. Então agora a gente vai estudar o capítulo 2, que é o Poder Legislativo. Vamos conhecer todas as regras sobre o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E depois a gente vai ver as regras sobre o Poder Executivo e demais assuntos aqui da lei orgânica. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, que é composta por vereadores eleitos pelo povo. Para ser vereador, tem que ter mais de 18 anos e estar no exercício, claro, dos seus direitos políticos. O povo, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os vereadores, que são os seus representantes. Aqui no município nós temos 11 vereadores. E essa pode ser uma questão da prova. A banca pode perguntar na prova quantos vereadores tem no município. E vocês têm que saber que são 11 vereadores. Não esquece, 11 vereadores no município. Salvo disposição em contrário, as deliberações, que são as decisões tomadas pela Câmara e suas comissões, serão tomadas por maioria de votos, desde que estejam presentes mais da metade dos vereadores. Pessoal, a gente tem, então, aqui 11 vereadores, certo? A gente acabou de ver essa quantidade. Bom, em regra, para aprovar uma matéria, eu preciso da maioria dos votos. Mas eu também preciso da presença de mais da metade dos vereadores. Vamos entender isso. Se são 11 vereadores, se tem sessão na Câmara hoje, quantos vereadores precisam estar presentes para que a sessão aconteça, para que tenha alguma votação? Mais da metade deles, que são seis. Então, aqui, eu sempre vou contar com a presença de, no mínimo, seis vereadores, para que possa acontecer uma votação. Se tem sessão na Câmara hoje e tem cinco ou menos vereadores presentes apenas, a sessão não vai ter votação. Se estiverem presentes seis ou mais, aí pode ter a votação. Bom, as matérias, em geral, serão aprovadas pelo voto de maioria simples, que é mais da metade dos presentes na votação. Então, se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes seis ou sete vereadores, com quatro votos eu tenho maioria e já aprovo a matéria. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes oito ou nove vereadores, aí eu vou precisar de cinco votos. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes dez ou onze vereadores, eu preciso de seis votos. Então, vejam que essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela muda conforme a quantidade de presentes. E eu preciso saber quantos estão presentes para saber quantos votos eu preciso quando a matéria exige maioria simples. Então, a maioria simples poderá ser quatro, cinco ou seis votos. Maravilha. As matérias, em geral, são aprovadas assim, por maioria simples. Tem algumas matérias que essa lei orgânica quer mais atenção para que sejam aprovadas. E aí, em alguns casos que a gente vai conhecer hoje aqui na aula, vai ser necessário o voto de maioria absoluta ou de dois terços dos vereadores. Sempre que for necessário maioria absoluta, eu preciso do voto de mais da metade do total de vereadores. E não importa quantos estão presentes. Pode ter presente seis, sete, oito, nove, dez ou onze vereadores. Para aprovar a matéria, eu vou precisar de seis votos, que é mais da metade de onze. E tem matérias ainda mais difíceis de serem aprovadas. Porque tem matérias que exigem dois terços. E dois terços de onze vão ser pelo menos oito votos. Então, tem matérias que são normais de aprovar, por maioria dos presentes. Tem matérias que são um pouco mais difíceis. A banca, na hora da prova, não vai te perguntar quantos votos precisam. Não te preocupa. Tu não vai ter que fazer cálculo aqui nessa questão. Eu só mostrei em números para vocês entenderem o que é maioria simples, absoluta e de dois terços. Na tua prova, o que a banca vai perguntar é e, em regra, quantos votos são necessários? O voto da maioria simples, que é a maioria de votos. Tem casos diferentes? Tem. Em quais casos? A banca vai trazer e vai te perguntar. Nessa situação aqui, precisa de maioria simples, maioria absoluta ou maioria de dois terços? Então, o importante é que tu memorize, ao longo da aula, quais são as situações que exigem maioria absoluta ou que exigem dois terços. Porque em todas as outras vai ser maioria simples. Então, a gente vai dar bastante destaque ao longo da aula, sempre que aparecer alguma coisa que exige o voto de maioria absoluta e maioria de dois terços. E sempre que eu falar que algo precisa do voto de maioria absoluta, eu estou dizendo que eu preciso de mais da metade do total de vereadores, que seriam seis dos onze. E sempre que eu falar que algo precisa de dois terços, eu estou falando em oito dos onze votos. Tranquilo? Muito bem. Então, entendemos aqui como funcionam as votações. Vamos agora chegar lá no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato para conhecer como vai funcionar a posse. Todo mandato que tem duração de quatro anos, no seu primeiro ano, no dia 1º de janeiro, os vereadores eleitos pelo povo vão tomar posse. E a Câmara faz uma sessão para dar posse para os vereadores e também para o prefeito e para o vice-prefeito que foram eleitos. Sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, então, os vereadores, todos eleitos, vão prestar um compromisso. Esse compromisso é lido e cada um dos eleitos vai responder, assim o prometo. Nunca vi perguntar em prova qual é o compromisso, então, não me preocuparia em memorizar o compromisso que os vereadores vão prestar. O importante é vocês saberem que essa sessão acontece no dia 1º de janeiro e que, se o vereador não vai tomar posse no dia 1º de janeiro, se o vereador não aparece no dia 1º de janeiro para a própria posse, ele tem um prazo de 15 dias para tomar posse. Se dentro de 15 dias o vereador eleito pelo povo não aparece para tomar posse, ele perdeu o mandato e aí o suplente vai ficar no lugar dele. Esse prazo de 15 dias é bastante perguntado em prova, é importante vocês memorizarem. No ato de posse, os vereadores devem se desincompatibilizar. É que existe na lei alguns impedimentos ao exercício do mandato de vereador e todo vereador para assumir o mandato vai demonstrar que não está em nenhum dos impedimentos, também fazendo uma declaração dos seus bens, do seu patrimônio. Aí os vereadores tomaram posse. Muito bem, então entendemos aqui como vai funcionar a posse. Agora vamos conversar sobre atribuições da Câmara. E aqui é bem interessante, pessoal, que o artigo 11 traz uma lista de competências da Câmara que passam pela sanção do prefeito. O que é isso? O que significa uma matéria que é competência da Câmara que passa pela sanção do prefeito? É que nas matérias aqui do artigo 11, os vereadores vão fazer uma discussão e votação e vão aprovar um projeto de lei. E aprovada essa matéria, o projeto de lei aprovado é encaminhado para o prefeito, que pode sancionar ou vetar. Se o prefeito concorda, ele sanciona e já promulga. Se o prefeito não concorda, ele vai vetar. E aí vai devolver para os vereadores o projeto de lei. Então, em todas as matérias do artigo 11, a gente tem competências que cabem à Câmara decidir e o prefeito sanciona. No artigo 12, tem competências da Câmara que são privativas. Quando uma competência é privativa da Câmara, significa que ela não vai passar pela sanção ou veto do prefeito. Em outras palavras, o prefeito não se mete nas matérias do artigo 12. Essas matérias a Câmara vai decidir e ponto final. Tem uma lógica. As matérias de competência privativa da Câmara, a Câmara ou está cuidando do seu funcionamento interno, e como a gente tem separação dos poderes, o prefeito não se mete na administração da Câmara. Ou ainda, a Câmara está fiscalizando o próprio prefeito. E quando a Câmara fiscaliza o próprio prefeito, ela não vai perguntar para ele se ele concorda ou não. Então, é isso. Tem essa lógica. Tá, professor, mas e como é que isso cai em prova? Eu quero passar no concurso aqui. Para que você acerte a questão na prova, você tem que diferenciar quais matérias que passam pela sanção do prefeito, que são as do artigo 11, e quais que não passam. Claro que essa lógica vai te ajudar. Porque você vai lembrar, quando a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno, ou fiscalizando o prefeito, isso não passa pela sanção do prefeito. Já nos principais assuntos de administração e gestão do município, vai passar pelo prefeito. Vamos agora, então, dar uma olhada. Primeiro, quais são as matérias que passam pela sanção do prefeito. E depois, vamos ver as que não passam pela sanção do prefeito, as que são privativas da Câmara. Porque a banca pode misturar, na hora da prova, as que passam e as que não passam, e te perguntar quais são as que passam pela sanção, ou quais são as privativas, que são as que não passam pela sanção do prefeito. Matérias que passam pela sanção do prefeito. Assuntos de interesse local, as leis de interesse local, envolvendo saúde, assistência pública, proteção dos direitos da pessoa com deficiência, proteção de documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir a invasão e destruição de obras de arte, meios de acesso à cultura, educação e ciência, proteção ambiental, incentivo à indústria, criação de distritos, incentivo, fomento à produção agroprecuária, construção de moradias populares, saneamento básico, combate à pobreza e marginalização, registro de direitos de pesquisa e concessão de recursos hídricos, abastecimento e política de educação para o trânsito, também a cooperação com a União e com o Estado, políticas públicas. Vejam, leis sobre vários assuntos aqui vão passar pela sanção do prefeito. Também os tributos do município. Toda lei que cria um tributo, que extingue um tributo, que muda a alíquota de um tributo, vai passar pela sanção do prefeito. Porque o que envolve os recursos públicos da prefeitura, passa ali pelo prefeito, que são os tributos e as normas orçamentárias. Assim como empréstimos, concessão de auxílios. Vejam que tudo isso envolve recursos públicos. Também a concessão de serviços públicos e de uso de bens do município. Tudo que envolve serviços públicos e bens do município também vai passar pela sanção do prefeito. Ainda a criação de cargos na prefeitura e fixar a remuneração dos servidores. Plano diretor, que é a principal lei de desenvolvimento urbano. A alteração do nome dos bens ruas do município. A alteração de denominação é mudar o nome de ruas, avenidas, parques, praças e prédios. O ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. E a organização e prestação dos serviços públicos. Todas essas matérias do artigo 11 são matérias que passam pela sanção do prefeito. Os vereadores vão aprovar e vão encaminhar para o prefeito que pode sancionar ou vetar. E hoje a gente vai ver, inclusive, como que funciona esse processo de sanção e veto. Nas matérias do artigo 12, por outro lado, a Câmara está cuidando do seu funcionamento interno ou está fiscalizando o prefeito. E essas matérias não passam pela sanção do prefeito. Não dependem da concordância do prefeito essas matérias. E aqui a Câmara vai cuidar do seu funcionamento interno, elegendo a sua mesa. Os vereadores entre si vão eleger quais são os vereadores que vão comandar a casa. Vai ter um presidente da Câmara, um vice-presidente. Essa é a mesa diretora da Câmara. O prefeito não se mete nessa eleição. Os vereadores decidem a sua mesa e já começam a trabalhar. A Câmara também vai elaborar o seu regimento interno, que é a sua norma, com as regras de como vão funcionar as suas sessões, as votações e tudo mais. E o prefeito também não se mete nessa norma. A Câmara decide quanto que os políticos vão ganhar. O subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e dos próprios vereadores é fixado pela Câmara. Sempre observando que a Câmara vai, neste mandato, decidir quanto que os próximos eleitos vão ganhar. Também a Câmara vai exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização sobre as contas do município, que é a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, julgar as contas anuais do município, sustar atos, suspender atos do Poder Executivo, que exorbitam, que vão além do Poder Regulamentador. É que o prefeito tem o poder de dispor sobre muitos assuntos por decreto. Esse é o poder regulamentador do prefeito. Se ele for além do que ele pode, fazendo por decreto algo que precisaria de uma lei, por exemplo, ele está exorbitando, ele está saindo da órbita do que ele pode fazer. E quando ele exorbita, a Câmara pode sustar, suspender o ato. A Câmara pode dizer, prefeito, isso aqui você não pode fazer por decreto, não. Está suspenso esse ato, tem que fazer um projeto de lei para que nós, vereadores, façamos a votação. Porque a grande diferença do decreto para a lei é essa. O decreto é um canetaço do prefeito. Ele faz por decreto e já está valendo. Quando algo exige lei, o prefeito vai ter que encaminhar um projeto de lei só se os vereadores aprovarem que vai estar valendo a nova norma. Também, nessa competência interna da Câmara, a competência privativa dela é dispor sobre a sua organização e funcionamento, criando e definindo quais são os cargos que existem na Câmara. Sempre que o prefeito for se ausentar do município por mais de 15 dias, ele tem que pedir autorização para a Câmara. Essa é uma competência privativa. Também a Câmara vai mudar temporariamente a sua sede. É uma competência privativa dela. O prefeito não se mete nisso. Fiscalizar e controlar atos da Prefeitura. Fazer a tomada de contas do prefeito quando ele não apresentar dentro de 60 dias após a abertura da sessão. Processar e julgar vereadores de acordo com a legislação. Representar ao Procurador-Geral da Justiça, que é o chefe do Ministério Público do Estado, mediante aprovação de dois terços dos vereadores, contra prefeito, vice-prefeito e secretários ou ocupantes de cargo da mesma natureza por prática de crime. Aqui, pessoal, é a Câmara denunciar para o Ministério Público alguma irregularidade, algum crime que ela constatou que foi cometido por esses políticos. Para isso, é necessário que dois terços dos vereadores autorizem. Também dar posse ao prefeito, vice-prefeito, conhecer da sua renúncia e afastá-los do cargo. Licenças para o prefeito, vice-prefeito e vereadores. Criar comissões especiais de inquérito, que são as CPIs. A gente vai falar sobre elas mais adiante, mediante requerimento de um terço dos vereadores. Convocar secretários municipais ou ocupantes de cargo de mesma natureza para prestar informações sobre matérias da sua competência. Solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Decidir sobre perda de mandato do vereador, com quórum de dois terços dos seus membros e aprovação de maioria absoluta. Pessoal, para decidir sobre a perda do mandato do vereador, é necessário que estejam presentes na votação pelo menos dois terços. 8 dos 11 vereadores e, pelo voto de maioria absoluta, 6 dos 11 vereadores se aprova a decisão de tirar o mandato do vereador. Também tem homenagens que a Câmara pode conceder, que são os títulos honoríficos, que são concedidos pela Câmara também, mediante aprovação de dois terços dos vereadores. Pessoal, sempre que algum responsável por órgãos da Prefeitura recebem um pedido de informações da Câmara, eles têm um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 15 para encaminhar os documentos e informações. Esse prazo aqui já foi cobrado em provas de concurso e pode aparecer na prova de vocês. Então, memorizem. Sempre que for solicitado um documento ou informação, o prazo para encaminhar é de 30 dias prorrogáveis por mais 15. Bom, na sequência, a gente tem aqui a remuneração dos agentes políticos e todos os agentes políticos são remunerados por um subsídio que é fixado pela Câmara Municipal. Essa regra, então, sobre a remuneração. E sobre remuneração, o que tem de mais importante é que a remuneração dos vereadores tem como limite máximo metade da remuneração do prefeito. Os vereadores vão ganhar no máximo metade do que recebe o prefeito. E é vedado, é proibido o pagamento de parcelas indenizatórias em razão de convocação para a sessão extraordinária. Se precisar convocar mais sessões na Câmara, além do previsto, essas sessões extraordinárias, os vereadores não vão receber nenhum centavo a mais pelo fato de participarem delas. O próximo assunto é a eleição da mesa diretora. E sobre esses próximos assuntos aqui, ainda sobre a Câmara Municipal, a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Legenda Adriana Zanotto